Um, dois, um, dois... Que falta eu sinto de um vento Que falta me faz chorar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chão tá pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Do meu, 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 meu Eu me, meu, 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 meu Eu me, meu, 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 meu Eu me, meu, 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 meu Eu me, meu, 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 meu Eu me, meu, 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 meu Eu me, meu, 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 meu Tchau, gente. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz enxogar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um amor Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver